A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí, menino Peraí, menino Fiquei tensa Vai, agora vai A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Muito obrigada! Nós somos a batida que o seu coração pulou Arroba isso tudo mesmo A batida que o seu coração pulou Só sentiu e sem sentido Isso, isso Mas é o nome inteiro Em todas as redes sociais Ainda não estamos na plataforma digitais Vamos mexer nisso, Maurício, não veia!